Omoz no baile 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 Não te mamatão, pá, não pode inspirar Pá, não tem lado a conquistar que as criolas Danças perto ou de falas no vinho Má cuidao, deixe uns serpentinha Cabelos frisote, desfitirinha Má cuidao, deixe uns serpentinha Cabelos frisote, desfitirinha O monso no bairro, patirizinha Lá tá confiando a muito sabi Lá tem os menininha de saia curta a fazer par Na coladeira, na bagosa, no esmucidar Na mirador de bela vista Não te mamatão, pá, não pode inspirar Pá, não tem lado a conquistar que as criolas Danças perto ou de falas no vinho Má cuidao, deixe uns serpentinha Cabelos frisote, desfitirinha Má cuidao, deixe uns serpentinha Cabelos frisó, desfitirinha Má cuidar, deixe um sapentinha Cabelos frisó, desfitirinha Má cuidar, deixe um sapentinha Cabelos frisó, desfitirinha